A estrutura da antiga casa noturna de Vini, no bairro Ilhota, em Itapema, que estava embargada há 18 anos pela Justiça Federal, que também foi local recentemente de um assassinato envolvendo dois homens e uma mulher, foi demolido nesta manhã de hoje. A demolição do lugar, que nos últimos anos servia como abrigo para andarilhos, já estava sendo solicitada também há anos. Com a ocorrência do crime de homicídio, o proprietário do imóvel foi identificado. Os órgãos responsáveis pela liberação do local foram acionados e com a determinação dada pela prefeita do município, a estrutura foi destruída.